Ela não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia, 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 você não vai lutar? Não tem mais o álcool? Acabou o álcool em gel. Não, não deixe, todos estão esperando o plano. Reparem, não deixe. Não deixe. Não deixe. Olha se eu tô querendo aqui, olha. Tá certo. É um pouquinho inteiro. É um pouquinho inteiro. É um pouquinho inteiro. Não precisa ter nada. Não precisa ter nada, não é casa. Olha lá. Olha lá. A mulher está querendo a da outra aqui, olha. Nossa, nossa, pera aqui. Eu te peguei, velho. Eu te peguei, velho. Olha lá. Olha a treta aqui fora do álcool em gel. Nossa, caralho. Olha lá. Aí você vai pegar... Obrigado.